Não há esperança nem futuro. Toda a vida está condenada. Filhos e filhas de Gilneas, protejam as barricadas! Não cedam nenhum centímetro! Neutárion, o que você fez? Como vocês, Azeroth inteira queimará. No fim, todos sucumbem. A Asa da Morte fendeu este mundo! Para que seus verdadeiros senhores pudessem voltar! Ousam invadir o meu domínio? Morra! Este é o meu reino! Eu sou o Asa da Morte! O Destruidor! O fim de todas as coisas! Eu sou o Cataclismo!